O município de Balneário Camboriú terá o primeiro empreendimento residencial anexo a um shopping center. O empreendimento Despoch One, inédito no sul do Brasil, será construído pela J. Rilt, incorporadora do grupo Almeida Júnior. Morar em Balneário Camboriú tornou-se o sonho de muitas pessoas. A cidade é conhecida pelo seu potencial turístico, pelas belas praias, pela natureza exuberante, pela modernidade. E o Despoch One, da J. Rilt, agregou tudo isso junto com qualidade de vida e conforto. Afinal, quem é que não quer morar a um clique do shopping Balneário Camboriú? Isso tudo como área de lazer em casa. É o primeiro residencial conectado a um shopping center no sul do país, é o segundo no Brasil. É um projeto extremamente diferenciado, inovador, contemporâneo. E ele é um empreendimento muito utilizado já fora do país. Então, ele tem um atrativo muito cosmopolita, como Miami, como São Paulo, como Nova York. Então, nós estamos trazendo para Balneário Camboriú uma tendência mundial. Assim como o Balneário é sempre um celeiro de inovações no Brasil. E o Despoch One vem selando isso, essa característica da nossa cidade, da nossa região, com esse produto tão diferenciado. Nós vamos oferecer para o cliente essa segurança e essa praticidade, para quem gosta de viver com muito conforto. É um produto que, além de ter um empreendimento como moradia, você apertar um botão do elevador e você ter todas as necessidades que você precisa, todos os benefícios que você precisa, na área de lazer da sua casa. Então, nós oferecemos o shopping como área de lazer. O nosso prazo é um prazo também inédito, de 24 meses de obra. Então, nós estamos falando em 23, em setembro de 23, provavelmente. Então, esse prazo realmente traz uma segurança para o cliente que está comprando. Primeiro que ele já vai saber, ele já pode se provisionar para receber o seu apartamento. A gente sabe que as obras, geralmente, em Balneário Camboriú, tem um prazo mais estendido, como 4, 5, 7, 8 anos. E nós viemos aí com um diferencial de 24 meses e tem sido um grande diferencial na hora da decisão do cliente, porque ele já sabe que em 23 ele já vai estar morando dentro do apartamento dele. Despoch One terá apartamentos contemporâneos, com área privativa entre 83 metros quadrados e 108 metros quadrados, e duas vagas de garagem. Além disso, outro diferencial, que também vem como uma inspiração do setor internacional, são as metragens, com destaque para apartamentos com duas suítes ou até mesmo um loft de luxo. O empreendimento, no total, terá mais de 20 mil metros quadrados de área construída, com 13 pavimentos que contemplam 114 apartamentos. Segurança, qualidade de vida e uma experiência única. Daqui a gente já pode ter uma dimensão do que é viver nesse empreendimento. Um espaço de duas suítes, decorado, e que chama a atenção pela beleza. E volto a falar pela qualidade de vida, principalmente pelo rooftop, né Fabiana? Além da área de lazer do shopping, nós oferecemos também para os moradores do Despoch One, o maior rooftop de Balneário Camboriú, com 1.500 metros de área de lazer, onde o cliente também vai ter uma piscina aquecida, spa, academia no 13º pavimento, sauna, quatro áreas gourmets, então barbecue place, espaço de barbe-shop. Então o cliente, além da comodidade que ele tem do shopping, ele ainda vai apertar um botão do elevador e vai ficar no rooftop, com uma vista panorâmica, com a mata de preservação permanente, e com todas as opções, com todas as facilities, né, dentro da sua casa. Então ele tem o conforto do seu apartamento, o conforto da área de lazer, e claro, a comodidade do Balneário Shopping como seu vizinho. Segurança, como eu disse, também é um dos destaques aqui. A gente está num ambiente totalmente decorado, para atrair o cliente, para quando vem, já tem um sabor do que quer morar nesse local, né, Fabiana? Esse espaço brilha realmente os olhos, né? É, aqui dentro do Balneário Shopping, no segundo pavimento, nós possuímos dois apartamentos decorados, são dois modelos de planta, né, um apartamento de 93 metros, com uma suite master, uma sala ampliada, e uma outra opção, com 83 metros, duas suítes, lavabo, churrasqueira, carvão, e com todo o acabamento que a Jota Realti vai oferecer para o cliente na entrega do apartamento. Então aqui ele pode ver a vista, ele pode também já sentir quais são as nossas excelências, também na nossa entrega. Então nós convidamos todos os clientes que quiserem conhecer os apartamentos decorados do The Spot One, dentro do Balneário Shopping, todos os dias, inclusive aos domingos, das 11 da manhã às 11 horas da noite, estaremos aqui à disposição para apresentar esse apartamento, apresentar todo o nosso acabamento, e também todos os diferenciais desse produto inédito em Balneário Camboriú. Venham, vocês não vão se arrepender. Vamos lá.